Pisa-se a terra vermelha Vê o seu corpo crescendo A luz nasceu Abre seus olhos cansados Enche seu corpo de luz Faz do seu peito um abrigo para si E vai procurar a pedra limpa E é por onde o povo vai Vai pelo caminho aberto Eu, seu irmão de paz Ouve a mata dizendo Somos a tribo do sol Anda com o peito aberto Inspira Cresce como a luz do dia Faz do seu corpo o farol Vibra com a força da pedra Ilumina Vibra com a força da pedra 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 Cresce como o processo da pedra Por a trilha aberta Que é por onde o ponto vai Vai em direção às águas Tão escuras do corais Pisa essa terra vermelha Segue o caminho do sol